Janzinho, porra. Ninja, como lidar com a frustração de não saber o que fazer da vida o que gosta? Sabe como você lida com isso, Janzinho? Fazendo coisas. É exatamente assim que você faz. Você não sabe o que fazer da vida, certo? Então faz os baratos. Não sei. Porra, faz os baratos. Faz os baratos que vai te ajudar. Ajuda os outros, mano. Ó, você não sabe o que fazer da vida. Seus pais são vivos? Você mora com seus pais? Você já mora solo? Fala mais pra nós. Então, você não sabe o que fazer da vida. Começa a ajudar o próximo e você vai ver o barato clarear na sua frente. Começa a fazer as coisas. Ajuda a tua mãe a limpar a casa. Ajuda a lavar a louça. Ajuda o trampo de alguém. Arruma o trampo aí pra fazer um barato. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Entra pra trabalho voluntário. Vai começar a ocupar sua mente e desbloquear coisas da sua frente. Porque você tá parado. Quem tá parado não começa a ver nada. Você precisa andar. Você precisa andar. Pode andar pra qualquer lado. Que aí você vai descobrir. Você vai fazendo a parada e fala. Opa, isso não é pra mim. Opa, encontrei um barato aqui. Quando você começar a fazer um trabalho voluntário. Fazer uma coisa. Você vai encontrar uma galera foda. Aí quando você começar a fazer um trampo foda. Alguém dessa galera. Fala. Eu preciso de um cara igual você. Pra fazer um barato aqui. Eu também gosto disso. Eu gosto disso. Os caminhos começam a abrir. Abre. É ajudando o próximo. Vai fazendo algo pra alguém. Você não tá fazendo porra nenhuma. Você não sabe o que você quer da vida. Ajuda o outro. Trabalho voluntário. Fortalece. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver. Depois nós conversa. Vai fazer assim. Abrir pra você. Entendeu? É isso. Olha lá. Ninjação vivo. Sim, mano. Eu tô morando só. O negócio é que eu não sei o que eu realmente gosto. Então é o seguinte. Tipo um trampo dos sonhos. Ah, isso vem com o tempo. Então, você não sabe o que quer. Tá na hora de experimentar os baratos. Entendeu? Faz uma. Faz. Faz. Ó. Então é assim. Põe no barato desse jeito. Você. Você não sabe o que quer. Se você fizer as coisas. Você vai saber o que você não quer. Vai por eliminação. Entendeu? Vai fazendo. Isso é experiência, mano. Não tem substituto pra experiência. Sabe? Vai se enfiando nas paradas. Tem vários cursos na parada. Leitura. Sabe? Trabalho voluntário. Leitura. Exercício. Cabeça começa a se mexer. Sabe? Vai nas paradas. Igreja. Sente espírita. Vai nos baratos. Sabe? Vai apreciando. Mas eu te falo. Vai abrir um mundo na sua frente. Você vai conhecer pessoas diferentes. Você vai trabalhar. Sabe? É muito foda, mano. Sabe? E acha. E acha. Quem procura acha. O foda é querer arrumar tudo assim, ó. Ai, fodeu. Entendeu? Você tá parado. Parado é foda. Movimento. Movimento. Sabe? Pega uma fita aí, mano. Se eu quiser ajudar, eu te falo. Você tá onde? Você tá em São Paulo. Você tem um milhão de lugares pra você fortalecer. Entra. Vai no barato, mano. Tem tanta coisa pra fazer voluntária. Tá ligado? Começa. Você já tá fazendo algo diferente. Trabalho voluntário é voluntário, mano. Você já vai. Você não ganhou um real. Você não tem compromisso nenhum. A não ser se dedicar. Vai abrir a tua cabeça. Vai fazer. Barato vai ser foda. Sabe? Você já começou a se mexer. Vai lá. Vai e se mexe, mano. Entra na porra de uma igreja. Entra. Qualquer uma. Qualquer uma. Vai. Você tá fazendo algo diferente, cara. Sabe? Você tá fazendo algo diferente. Você não tá fazendo as mesmas coisas. Sabe? Você começou a mudar totalmente o teu destino. Sabe? Tava tudo bloqueado. Começa a se abrir caminhos na sua frente. Sabe? Porque você tomou atitude. Entra. O que você tem a perder? Nada. Abre a porra de um livro. Começa a ler. Sabe? Seus pais são vivos. Vai ver seus pais. Vai fazer um barato com os velhos. Sabe? Aproveita. Sabe? Vai lá fortalecer. O que a sua mãe gosta de fazer. Descobre o que a sua mãe gosta de fazer. E vai dar um rolê com ela. Sabe? Vai fazer as coisas assim. Você começa a servir, mano. Servir abre as portas. Servir. Muito foda. De toda, mano. Vamos que vamos, meu truta. É nóis.